Fala pessoal, beleza? Aqui é o vlog, agora vai ser o vlog do Matheus, como foi a feira do Music Show. Vou estar mostrando para vocês detalhes de como foi a feira, vou mostrar para vocês alguns estandes, vou estar mostrando para vocês eu tocando um pouquinho lá na feira do Music Show, já tem uns links aí também, eu tocando em algumas músicas, vou estar mostrando a galera que eu encontrei lá, as brincadeiras, foto com muita gente conhecida, muita coisa legal, trechos da nossa viagem que foi muito engraçada, com certeza você vai curtir bastante, tá bom? Então vamos lá, vamos assistir esse vídeo, vamos ver o vlog então da viagem para São Paulo na Music Show. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, que é o canal Tocando Bateria do Zé, estamos indo para a Music Show, é isso aí. Music! Tá eu aqui, ele ali e ele aqui, ó. É, anônimos. O Léo e o Jantas. Vambora, vamos para São Paulo. É, deixa eu guardar aí, deixa eu guardar aí. Fala pessoal, estamos aqui. Esse ano tem até carrinho. Olha, olha só. Pega o bota. Dá oi aí, vocês dois aí. Tanto de carrinho aí. Carrinho de golfe. Fala pessoal, chegamos aqui, ó, na Music Show. Estamos aqui, vamos começar, daqui a pouquinho a gente vai tocar já. Estamos aqui com meus parceiros aqui, que vieram até São Paulo na Music Show. Vambora, vamos tocar! O stand da Oda, ele estava muito top. Era o maior da feira e foi ali que a gente tocou. Tchau. 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 Ele ficou triste, ele ficou triste Alguém está no rolê Manda um recado aí Só baterias de 2 metros de altura Tem que virar a câmera assim Vai ser maior que eu rapaz É o boné Vai ter um vlog aqui ó Lá no Groove Online Eu tava falando aqui pra rapaziada que tudo que vocês estão vendo aqui ó Armando É tudo falso Ninguém se gosta aqui É tudo rival, é concorrência Ninguém se gosta aqui, é poucas ideias Vocês dois não podem brigar que vocês são irmãos Opa Vocês são gílios Pisquei, entendeu? Me segura Me segura Caramba Não tá entendendo nada ele ó Por que esses caras não falam com a câmera na mão? Mas o Armando vem de moto Ó, ó Ó o seu Ó, ó Os aqui estão de couro Já não, e se liga só, eu tô usando a GoPro Aí aqui mostra a câmera Beleza Camino Mild Aí, ó Cadê a sua? Cadê? Tira com o bolso aí Aí ó O G já nem tem câmera O celular não vale Agora olha Olha isso aqui Olha isso aqui Não, fora as outras lentes e o drone né Sobrevoando aí Alô, Percival Fora toda a galera que a gente encontrou Também tiveram muitas apresentações muito tops Música 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 E limpa o seu pecado E agora todos clamam, e agora todos clamam Santo, santo, a terra está cheia da tua glória Santo, santo, a terra está cheia da tua glória Estamos indo embora, estamos indo embora, acabou, acabou, está na hora de ir embora Vamos lá Vamos passar o Carlos Legal, né pessoal, espero que vocês tenham gostado Eu gostei demais, foi uma viagem muito legal Então, se você gostou, já dá o like Lembre de curtir o vídeo, de apoiar o canal, fazer o seu comentário É muito importante Como eu falei pra vocês, foi uma benção por poder participar de um evento desse Agradeço a Deus por poder ser chamado pra tocar num lugar desse Agradeço a vocês que compartilham os vídeos Você que assiste o vídeo até o final Você que curte, você está apoiando o canal Está ajudando, e isso faz com que a gente cresça também Bom, ainda estou rouco, mas logo logo estou melhor Deus abençoe, quer fazer aulas comigo mais uma vez, está passando atos aí Tem todos os cursos que você quiser Ritmos básicos, viradas básicas, partitura, rudimentos, técnicas de mão, técnicas de pés, dinâmicas, dinâmicas 1, 2 e 3 Viradas lineares, rinos da harpa, bateria no louvor Mês que vem tem um curso novo de worship Tem curso muito legal aí rolando nesse ano aí Tá bom? Entre em contato comigo pra você adquirir qualquer um desses cursos Um abraço, fique com Deus E até a próxima aula Tchau 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 Tchau